Não, tô impressionado, velho, porque como assim, bicho, como assim, cara? Tá muito bom isso aqui, velho. Uma dica que eu acabei recebendo aqui no último vídeo que eu postei sobre a atualização do GeForce Now 5.45 é do escrito chamado Zeltuner. Ele simplesmente falou o seguinte, ativa essa função que você vai melhorar a qualidade e não vai ter essas travadas que tá tendo aqui e também vai diminuir um pouco o delay, segundo ele, e também vai sumir aquele sinal de latência alta que logo logo vai aparecer aqui no cantinho, no superior direito, onde tá meu dedão aqui, simplesmente ativando o seguinte. Vamos deixar aqui só até aparecer aqui a latência alta e depois vai ativar. Eu fiz um teste já hoje que antes de começar a gravar pra mim, fiz se realmente funcionava, né? Senão eu não ia fazer vídeo. Olha lá, latência alta. Vamos fazer o seguinte, é o recurso que todo celular tem e que você pode ativar. Você vai arrastar aqui e vai ativar aqui o modo avião. Eu falei, como assim modo avião? Beleza, ativou o modo avião, ele vai cair na internet. Você vai ligar de novo Wi-Fi. Pode ser que você seja desconectado aqui da sessão, mas não tem problema. Pronto, aqui não desconectou. Deixa eu ver se tá ativado o modo avião. Tá. Vamos ver se realmente funciona? Vou jogar aqui mais um pouquinho. Vamos ver se vai dar travadas e se vai aparecer o sinal de latência alta aqui em cima. Por enquanto, não está travando e também não está aparecendo o sinal de latência alta. Será que realmente isso funciona, cara? Vamos testar aqui mais um pouco. Aí depois eu vou desativar o modo avião e a gente vai voltar de novo com o jogo aqui. Por enquanto, não está o sinal de latência alta. O delay aqui pra mim está a mesma coisa, mas não está travando como eu estava antes. A qualidade está boa. E está funcionando, cara. Não sei se alguém já testou isso aí, mas aparentemente parece que funciona. Vamos desativar aqui o modo avião. Desativou. Está desativado. E realmente voltou a travar. E a latência alta de novo. Caraca, realmente parece que funciona mesmo, bicho. Isso aqui provavelmente deve funcionar pra qualquer jogo, não só o Fortnite, né? Nossa, cara. Realmente parece que funciona mesmo, velho. O que você está tirando sozinho, retardado? Nossa, esse jogo... Vamos ativar de volta aqui. Parece que deu pano no sistema aqui. Ativo Wi-Fi. Tem que ser me lixo, senão eu caio na sessão. Tá bom, filho. Não quer que você picareteie sozinho. Cara, mas realmente está funcionando. Eu nunca tinha testado isso. Nunca, nunca, nunca. Que legal, cara. Legal mesmo. Não está travando, velho. Não está travando. Não tem sinal de latência. Cara, escrito. Que eu esqueci o seu nome agora. Zé alguma coisa. Muito obrigado. E você ajudou eu. E agora eu vou ajudar o resto do pessoal aí. Que tem esse problema. Não sei se vai funcionar pra todo mundo, né? Então, só estou repassando esse vídeo aqui. Depois você segue esse passo a passo, que é fácil. E testa aí e comente se funcionou ou não, né? Pra mais pessoas ter o mesmo feedback. Se não funcionar também, não tem problema nenhum. Mas aqui está funcionando, cara. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o seu sino. Até mais. E valeu.